Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol do canal Conta Real. Nesse vídeo eu vou mostrar os meus trades de hoje, dia 31 de agosto de 2022. Tô me segurando aqui porque eu tô vendo chegar num ponto de compra que se romper esse... Se romper esse topo aqui seria uma compra, olha, mas não rompeu. Então, na verdade, nem posso, né? Hoje o dia já acabou pra mim. São nem 11 horas ainda, mas já acabou. Vou mostrar os meus trades, então, de hoje. Se você é novo no canal, se inscreve. Esse é mais um capítulo aqui da novela da vida real que eu falo, né? Mais um capítulo da minha saga pra chegar na consistência, no day trade. Eu sou iniciante e ainda tô caminhando até lá. E mostro aqui tudo que eu tenho passado, né? Coloco a cara a tapa aqui pra mostrar todos os perrengues e também todos os acertos. Tudo que eu aprendo, eu vou compartilhando aqui. Antes de mostrar os trades, quero convidá-los para uma live, mais uma live no domingo. Ao invés de sábado, vamos fazer domingo? O que vocês acham? Tenho recebido muitos e muitos comentários. Agradeço muitíssimo. Algumas pessoas estão passando um pouco do ponto até. Então, fica a dica. Respeito é bom e todo mundo gosta. Então, no domingo, 11 horas. Se programem aí, que aí eu vou conseguir responder e conversar com todo mundo mais calma, porque nos comentários não fica muito legal, né? E a gente também não consegue conversar direito. Então, domingo, 11 horas. Olha lá, será que vai dar uma entrada? Não, não vou entrar. Vou mostrar aqui o meu resultado. Foram tantos, tantos, tantos comentários, pessoal. E o que eu vi é que, assim, dos 500 comentários aí que eu tive entre segunda e terça, ontem e anteontem, metade falava que eu tenho que operar nos cinco minutos. E, na verdade, essa é uma observação recorrente que eu observo, que as pessoas fazem para mim, que apontam como um erro, que dois minutos tem muito ruído e tal. Nesse vídeo, eu vou ter a oportunidade de mostrar o porquê que eu opero nos dois minutos. Desculpa, falei errado, né? Hoje eu operei nos cinco minutos, porque, pô, eu só tô perdendo e tudo que eu vejo eu levo muito em consideração. Então, esse foi tão falado, que eu opero no tempo errado, que eu falei, cara, hoje eu vou operar só nos cinco minutos. Normalmente, eu deixo os cinco minutos ligado na minha televisão. Eu vejo, é que é um pouco distante, mas eu tô lá acompanhando. Mas os dois minutos é que dá a minha entrada e eu vou mostrar porquê. Olha só. Hoje, o mercado abriu com esse candlezão, que é o meu setup, é um candlezão de força desse, né? E, normalmente, eu entro no fechamento dele e tal, e eu pego a continuidade dele, né? A continuidade do movimento de um candle de força. Era um candle de força, ele era muito grande, eu fiquei um pouco de medo de entrar, eu entrei com um contrato só, e eu esperei um segundo candle, um rompimento aqui, eu entrei, mas eu não tinha stop pra segurar. Quando eu entrei, ó, não parece, mas aqui tem 120 pontos. Olha lá, gente, a entrada. Olha lá. Ai, ai, ai. Olha lá, já tinha dado o meu gain aqui. Quase. Olha lá, no rompimento. Já tinha dado, olha. Já deu 260 pontos. Ai, 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 mas tudo bem. Acabou pra mim hoje, tá ótimo. Então, eu entrei aqui, na compra, no rompimento, e ele voltou e me estopou. Por que eu estopei aqui? Porque quando eu fui lá no 2 minutos, ó, quando eu fui lá no 2 minutos, eu vi que eu tava comprando topo. Por quê? Porque no 2 minutos é o meu setup. Olha só o candlezão de força que fez no 2 minutos. Dava pra ter entrado adiantado ou não, mas olha, saiu da 20. E eu entrando aqui no fechamento, né, respeitando essa questão do fechamento, como ele é muito grande, eu sei que essas barreiras aqui, elas ficam... Pode ser uma barreira, né, tanto a 200, como a marcação desse topo aqui do dia anterior, mas como ele é muito grande, normalmente ele rasga. E foi o que aconteceu. E aqui eu já teria feito aqui, ó, quase 300 pontos, 270 pontos também, ó, e já teria dado o meu dia. Olha lá. Eu entrando aqui no fechamento. Mas não. Eu fui entrar no de 5 minutos, e deu... E deu esse loss. Então, é bom pra eu ter a oportunidade de mostrar por que que eu opero no de 2 minutos, tá, pessoal? O de 5 é ótimo, é maravilhoso. Se você gosta de 5, ótimo, use você. Eu... O meu setup, principalmente esse, dá mais oportunidades no de 2. Mas é claro que eu olho o de 5, né? Ai, 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 olha lá. Foi embora. Foi sem mim. Beleza. Ai, vou mostrar o que aconteceu. Então, eu comecei com esse loss, eu entrei com um contrato só, porque ia ser um stop muito grande. E eu já... Quando eu vi no 2 minutos ali, eu falei, ah, ainda bem, vou sair logo, porque eu vi que no 2 minutos já tinha dado o que tinha que andar. E ai, eu esperei, esperei, esperei. Nessa região aqui, desse candle, eu falei, eu não vou entrar, vou esperar o rompimento aqui, pra ter uma confirmação, que é esse rompimento aqui, tá vendo, né? Do candle. Então, quando rompeu, tá vendo? Eu entrei aqui vendida, peguei uma parcial aqui, que era esse fundo aqui de ontem, e peguei essa parcial aqui, quando começou a titubear, porque ele veio até aqui, eu não peguei, aí eu falei, ai, meu Deus, vai começar a subir de novo, mas ele me deu uma oportunidade aqui de sair de novo, e foi muito bom, porque aí eu peguei, consegui recuperar o loss e ainda saí com 70 reais, e o mais importante, eu segui o meu plano, consegui seguir o plano, finalmente, hoje, o primeiro dia que eu consegui seguir o plano, eu sei que não vai ser assim todos os dias, mas pra mim já foi uma vitória, ter conseguido respirar fundo, e agora, por exemplo, não ter entrado aqui, ter respirado pequenos, ter respeitado esse pequeno ganho, que na verdade é enorme, pensando no meu, no meu, na minha margem, né, que eu, no que eu tenho na corretora lá, que tem uns 300 reais lá, pensando nisso, tá, maravilhoso, 70 reais, mesmo eu vendo essa entrada passar aqui, e, não vou, choramingar, vou aceitar, e, é isso que eu tenho feito, eu leio todos os dias aquele meu, meu livro de regras, e hoje estou bem feliz que eu consegui cumprir, não violar nenhuma regra, nem de stop, nem de entrar antecipado, nem de nada, então foi ótimo. Ah, espero que tenha sido bom pra vocês também, eu acho que, é claro que é um dia, né, uma evolução, eu só vou conseguir perceber em alguns meses, eu acho, mas, isso já me dá um, emocionalmente, já me dá uma esperança, sabe, um dia melhor, um dia mais animado, tá bom, pessoal, desculpa, espero vocês na live, então, 11 horas no domingo, tá bom, conto com vocês lá, pra gente conversar, a gente vai conversar sobre operacional, principalmente, eu acho que, essas questões emocionais, e, todos os comentários legais, que eu encontrar aí também, que vocês deixarem, e eu respondo tudo lá no domingo, 11 horas. Falou? Um beijo, tchau, até amanhã.